Vamos lá, pessoal. O que eu quero trazer para vocês de importante? Nós temos várias decisões novas do STJ que trouxe a possibilidade de fazer uso campeão de apartamento, uso campeão de imóvel de herdeiro, uso campeão abaixo do módulo rural, uso campeão de forma contrária ao plano diretor da cidade, uso campeão de forma mista. Então nós temos muitas novidades, novidades importantes a respeito, sim, de uso campeão. E temos que conhecer as mais de 36 espécies, várias dicas importantes, se eu consigo usar o uso campeão em matéria de defesa para unificar uma área, para desmembrar uma área, tudo isso você vai aprender no meu curso lá no site www.portalesu.com.br. Se você quer aprender de fato o uso campeão, os segredos do uso campeão, você vai aprender no meu curso, entra lá, site www.portalesu.com.br. Se você digitar no Google, digita lá no Google, Portal Exo, E-S-U, Portal Exo, Exo Educacional, tanto faz, você vai encontrar o link com muita facilidade, faço o meu curso de uso campeão e a minha pós de uso campeão também. Quero que você se torne um especialista de verdade na área, conhecendo as mais de 36 espécies que existem no Brasil.